Você Zé, em cima dessas falas que trouxemos, que destaca? Primeiro aquela travada do Lula, mostrando que a cabeça dele não anda muito boa não, aquela travada. E também o medão que ele estava exatamente nesse debate. O presidente Jair Bolsonaro chamou por duas vezes o Lula de ex-presidiário durante o debate. Por outro lado também falou, fez uma referência da cletocracia. É uma derivação da cleptomania, que é a mania de roubar, né? Cleptomania é um distúrbio de personalidade que visa roubar a clepto e Kratos. E Kratos governo, daí ele criou a cleptocracia, que é um nome que faz uma derivação exatamente da cleptomania. E eu acho muito interessante também que todos os coadjuvantes viraram os principais no debate exatamente pelo formato. Não se pode colocar da mesma forma um candidato que não está de uma maneira tão firme na disputa, não há polarização, com os dois polarizados. E daí dá esse efeito da impressão de que os outros que são coadjuvantes seriam os principais. Presidente Jair Bolsonaro, Augusto, ao contrário do que você falou sobre Lula, se mostra Jair Bolsonaro, verdadeiro, não um pacote embrulhado por estrategistas e por pessoas especializadas em vender um pão de queijo ou vender um sabonete ou qualquer produto de supermercado. Isto é qualidade, isto é honestidade. Quando se apresenta, olha, eu sou assim, sou eu, né? E aí o povo vai decidir. E ficou muito claro, é inevitável a comparação de governos. São dois candidatos que já exerceram a presidência da República, cada um do seu modo. Presidente, quatro anos, Jair Bolsonaro, né? Completando quatro anos e Lula, oito anos dele, mais os da Dilma que ele quer esconder. Mas também é uma origem do PT. Então, esse, volto a dizer que os debates são importantíssimos, né? Agora, essa palavra do Ciro aí, você estava preso, é uma nova versão daquela do irmão dele, né? Lula está preso, babaca, lembra-se? É uma versão nova que o Ciro coloca diante do Lula. Ele estava preso.